E aí rapaziada, tudo bem com vocês, manos? Vamos de Forza Horizon 5, mais uma corrida de terra aqui no canal, mano, não esqueça de se inscrever aí, deixar o likezão, é importante demais o likezinho, se inscrever, mano, você que tem estrelas, manda estrela, você que tem superchat, manda superchat, estamos aí na corrida mista de caldeira, mano, vamos aí com esse carrinho aí que eu falei no outro vídeo, que é o Exo Motive 2018, Off-Roads Forza Edition, é um carrinho muito top, mano, muito top, e a gente vai correr agora aqui na corrida mista de caldeira, então partiu então, vambora, mano. Ih, foi, dada largada, esse carrinho aqui é o bicho, mano, o bicho corre pra cara, corre muito, foi em oitavo lugar, são quatro voltas. Muita gente aqui atrás, hein, muita gente, não, quer dizer, lá no jogo, muita gente lá atrás aqui, lá no jogo, eu ia falar muita gente atrás de mim, aí não, aí não, aí não, aí não. Caramba, mano, tá difícil de controlar esse carro aqui, muita gente, mano, tá doido. Bora, 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 bora. Olha o Porsche. Esse carro aqui tá incontrolável. Aí não, olha o Porsche ali, mano, comeu, lambeu. Bora, 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 bora. Recuperando aqui a sexta posição. Pô, acabei de filer o negócio aqui que acabou de chegar. Acabou me desconcentrando aqui, mano. Bora, bora pegar os caras lá, tem muita volta aí, não dá tempo. Pra se concentrar. Vamos lá, tô em quinto lugar, ainda falta muito ainda. Os caras já tão lá na frente, mano, tão super adiantados. Caramba. Vai, garoto, vai, garoto. Caraca, mano, tá difícil. Bora que dá, bora que dá, mano. Quarto lugar. Mais um Porsche ali na frente. Aí me quebra, hein. Caraca, tá muito desnivelado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Ah, não. Que passado. Escorrega não, filho. Escorrega não. Bora que dá, bora que dá, mano. Sai da frente. Tô andando aqui igual um bêbado. Aê, segundão. Peguei o segundão. Segundão, segundão. Aqui é um carrinho igual o meu aqui. Ah, não encostei. Né, adianto? Tem que voltar. Tem que encostar na parada verde ali, mano. Senão, não vai dar. Tem que passar aqui no meio. Se passar fora, já era. Aí você tem que dar um reset. Bora, bora, bora. Primeirão, primeirão, mano. Eita, esse... Primeirão. Ganhei! Caraca, mano. Jogo muito, cara. Eu achei que eu ia perder, mano. Eu achei que eu ia perder, mas eu ganhei, mano. E aí? Tô completando aqui as corridas de... De rali. De terra. Então foi? Acabou? Então é isso? Então é isso? Rapaziada, vou ficando por aqui, mano. Deixa o like. Se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí. Comparatilha. Tamo junto, manos. Até a próxima.